Coi rapaziada, vocês tão bão né? Hoje vamos ter aqui no canal um review e um unboxing de um headphone incrível É um dos melhores headphones que eu já usei Cara, realmente a construção é muito boa Então se você tá curioso, assiste até o final E não se esqueça, like, se inscreva, compartilha, ativa o sininho Porque tem vídeo novo toda quarta e sábado, às 19h E comenta aí embaixo uma ideia pra fortalecer nos vídeos aqui do canal Eu sou João Vitor e seja bem-vindo ao Análise Geral Então é isso aí, sem mais enrolação, bora pro vídeo Rapaziada, então estamos aqui agora com a caixa da One Audio E cara, mano, que caixa bonita, mano Quando você bate o olho assim, é realmente impressionante Dá pra você ter uma ideia de que não é qualquer produto que tem a qualidade que esse aqui vai ter Vamos olhar primeiro os detalhes, né, aqui embaixo aqui, cara The Power of Music, cara, mano, com a logo da One Audio aqui dos dois lados aqui Em cima, cara, olha isso, mano, é tipo uma maleta Cara, que top, mano, incrível, realmente, tô impressionado Aqui na frente a lateral do fone, né, a imagem da lateral Monitor S60, IDR para DJs e enfim Então vamos lá, cara, vamos lá Aqui no cantinho veio com amassado, mas veio por causa dos correios, né Já que eles entregam de qualquer forma mesmo ali É um fosco bonito e a caixa realmente tem uma ótima construção, cara, de uma ótima qualidade É resistente, cara Aqui é sob sucção, né É o vácuo aqui dentro A maletinha Cara, muito bonitinho, cara Mano, ficou muito legal isso aqui Tá, mas agora vamos abrir que eu tô muito curioso pra ver como que ele vem, o que que tem aqui dentro e tal E a caixa é grande A altura, nossa, pai Cara, que top, mano Só de olhar Tem uma fitinha Aqui você puxa, é o que? Ó, caramba, mano Cara, que incrível Tá, vamos ver primeiro as coisas que tem aqui Nossa, olha o cabo Caraca, mano, olha o cabo Vé, isso aqui é pra conectar mais na caixa de som, se não me engano Cara, incrível, mano, incrível Cara, mano, eu tô bobo de ver Aqui o cabo auxiliar É, P2 Cara, muito bacana, cara Deixa eu ver aqui no canto Cara, aqui no canto tem mais nada E, cara, olha Deixa eu ver aqui na caixa Tem uma Calma, que daqui a pouco a gente abre essa bolsinha aqui Tem uma Uma cartinha Monitor S60 Esse é o nome do modelo Poder da música Ah, aqui é um pequeno manual Ah, que Cara, interessante, mano Muito interessante Aqui, ele tem duas entradas, tá 3.5 3... 6.5 Ah, isso aqui A lateral esquerda Você pluga o... Esse cabo aqui, ó Pra... Pera, esse daqui, ó Esse maior Pra conectar no monitor Essas coisas assim Essa parte ela vai no fone E a outra aqui é 3.5 Padrão, ó Aí ela... Ah, entendi Bacana, cara Bacana Cara, muito bom, mano Realmente, cara Eu tô impressionado com a qualidade geral desse fone, cara Não, só de olhar Ainda nem peguei o fone mesmo Só pelas funções que apresenta pra gente Cara, muito bacana Ah, e tem um botãozinho ainda Caramba, e ele é todo articulado, cara Olha só, mano Todo articulado Vira em 90 graus aqui os dois lados Bacana É fácil de guardar Isso é bom Não ocupa tanto espaço assim Dá pra você plugar na guitarra Na caixa de som e tal Cara, muito bom, mano Eu tô impressionado Fora o design da embalagem Quando você pega assim Você bate o olho Você vê que você comprou um produto De uma qualidade absurda Não é qualquer coisa que vai vir Cara, mano Eu tô impressionado com isso aqui, cara Deixa eu guardar bonitinho Nossa, cara Que... Cara, muito bonito, cara Ainda nem olhei o fone Tá, vamos ver o cabo Ó, o cabo é emborrachado Isso é bom Isso é bom Ele tem um botãozinho? Eu quero saber daquele botãozinho na imagem Ou é o outro? Ah, pera Um, dois... Ah, são dois cabos nesse pacote Esse aqui é o outro cabo auxiliar E é grande o cabo É comprido Comprido Esse daqui É pra plugar no computador, talvez? Vamos dar uma olhada aqui Deixa eu tirar essa caixa Caramba, mano Ah, aqui, ó Esse daqui já é menorzinho Pra usar no telefone É uma coisa um pouco mais simples Aqui dentro vem o microfonezinho Pelo furo que tem aqui, ó Botãozinho e tal Aqui é... Ah, aqui já... Não, aqui é o P2 ainda Aqui é o P2 Aqui você pluga aqui no... Na entrada de áudio Esse vai no... No fone E esse no... No celular Porque você aperta o botão Aí o comando vem de lá pra lá, né? Ele só reconhece quando é o P3 aqui, ó Cara, muito legal, mano Muito legal mesmo Cara, qualidade que é absurda Você... Não sei nem o que falar direito não, cara Eu tô impressionado Deixa eu colocar aqui de cantinho Pra gente abrir E ver o fone aqui dentro Então é agora Vamos dar uma olhada E cara, olha que bonitinha essa bolsinha de couro que vem, mano Cara, muito bonito, cara De verdade, de verdade Então vamos ver a qualidade do fone que vem aqui Nossa Nossa Mano, que fone lindo Caraca, mano Cara, eu não sei o que falar Eu não sei o que dizer, cara Ele é... É demais, cara É incrível Mano, é muito bonito, cara Olha aqui Aqui dentro vem o... No tecido, a indicação dos lados Direito e esquerdo É todo articulado, cara Todo articulado Deixa eu ver a regulagem aqui de altura Cara, muito bom, mano A qualidade que você pega o fone assim Cara, é muito confortável, cara Muito macio Eu quero experimentar aqui nas músicas, nos jogos Uau Cara, eu não sei o que falar, mano Realmente, eu tô impressionado aqui Me deixou realmente sem palavras Meus parabéns aí à OneWood Que enviou esse fone aqui pro canal E, mano Realmente Realmente, cara Se você quer realmente um fone com a qualidade top Ao menos de construção Porque até agora eu não testei o áudio Esse daqui Realmente, mano Meus parabéns, OneWood Eu vou fazer o seguinte, então Uma análise rápida Primeiras impressões Vou testar o fone aqui e tal E, realmente A qualidade sonora e conforto Provavelmente na semana que vem Eu vou estar trazendo a parte 2 Desse fone aqui E apresento pra vocês aí A qualidade sonora Tentada a escrever ao máximo As coisas que ele vem apresentando pra gente Cara, realmente Eu tô impressionado Então Eu vou fazer o teste isso aqui E bora continuar o vídeo Então, rapaziada É o seguinte Esse fone Realmente me deixou impressionado E sem palavras A qualidade de construção E a qualidade sonora Casam muito bem Ele é um fone leve Porém, com material resistente É um tipo de fone Que quando você coloca na cabeça Você não quer tirar Porque ele é tão confortável Que você mal sente a presença do fone ali Ele tem um ótimo abafamento sonoro Sem agredir muito Ele não tem uma pressão muito grande Porém, a qualidade do seu material Tem aquela espuma Que fica em volta da orelha E que abafa muito bem o som Te dando uma grande imersão aí no áudio Uma coisa que eu curti bastante Foram seus 3 cabos auxiliares Um cabo auxiliar normal ali Pra celulares, né Com o microfone e o botãozinho Um cabo auxiliar comum Só o cabo mesmo Porém, ele tem mais ou menos Em uns 2 metros E pra você que gosta De tocar instrumentos Ele ou até mesmo Em questão de produzir músicas Uma das entradas do fone É essa daqui, ó Que dá pra você Plugar aí em caixa de som E todo esse tipo de coisa Afinal, o monitor 60 É um fone Também voltado aí Para DJs Para quem gosta De produzir músicas E todo esse tipo de conteúdo Realmente, a qualidade sonora É muito boa, tá É bem equilibrado ali Porém, eu vou fazer mais testes Vou usar ele por mais tempo aqui Pra semana que vem Eu trazer um vídeo Específico aí também Sobre a qualidade sonora Hoje estamos aqui falando Da construção Unboxing, review Primeiras impressões Que não me deixou Nada a desejar Meus parabéns A Oniojo Que produziu Esse fone Incrível E enviou aqui pro canal Para que eu pudesse Trazer pra você aí Um vídeo exclusivo aí Desse modelo incrível Muito obrigado Oniojo E meus parabéns Por produzir tão bem Aí os seus produtos Então meu amigo O vídeo foi esse Eu espero que tenha gostado Se você gostou Like, se inscreva Compartilha Ativa o sininho Porque tem vídeo novo Toda quarta e sábado Às 19 horas E por favor, cara Comenta aí embaixo Uma ideia Pra fortalecer Nos vídeos aqui do canal Porque ajuda bastante aí A eu ter mais ideias Pra trazer mais conteúdos Aqui nos vídeos Então, por hoje é só Aguarde o próximo vídeo Um grande abraço Com Deus E falou E falou Tchau 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 Tchau